Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, Ele tem nos sustentado, até aqui nós temos contado com as muitas misericórdias de Deus para com a nossa vida e daí o nosso coração muito, muito, muito mais de muito está feliz por isso. Olha só, entrando aqui para o nosso propósito de sabedoria e hoje estamos mastigando, devorando, nos alimentando do provérbio 10, não é? E não entrei cedo porque estava em viagem, acabei de chegar na minha casinha, no meu lar doce lá e aqui estamos nós para edificar a nossa fé através da palavra do Senhor. Serginho, meu amigo, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe poderosamente, viu, homem de Deus? Glórias a Deus, queridos, e como é lindo saber que o Senhor cuida de nós e nos dá sabedoria, né? Confesso que estou um pouco cansada da viagem, mas não queria deixar de fazer o nosso propósito hoje, lembrando que às 23 horas, horário de Brasília, eu entro ao vivo novamente no YouTube para a nossa ministração da noite lá também, tá certo? Então, terminando aqui, já deixa na agenda, já deixa programado que a gente vai buscar ao Senhor juntos às 23 horas no YouTube Natália Leandro, tá certo? Glórias a Deus, queridos, eu quero ser breve, mas eu quero trazer algo que Deus colocou em meu coração, exatamente em provérbio 10. Olha o que diz, provérbios 10, versículo de número 4 e 5, as mãos preguiçosas empobrecem o ser humano, porém as mãos laboriosas lhe produzem riqueza. Versículo 5, aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Vergonha! Queridos, sabe o que é que a palavra de Deus está nos falando? A palavra do Senhor está nos dizendo a respeito do insensato. O insensato, ele vai ser tomado pela preguiça. É, vai ser tomado pela preguiça. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Queridos, aquele que se dedica e se esforça àquilo que tem que ser feito, a Bíblia diz que as mãos que trabalham produzem riqueza, mas as mãos preguiçosas empobrecem o ser humano. Você está entendendo? Olha só, deixa eu lhe falar uma coisa, queridos. Ninguém vai sofrer as nossas dores, elas são nossas. Ninguém vai passar pelos nossos cansaços, eles são nossos. Ninguém vai enfrentar os nossos erros, são nossos. Isso tudo somos nós que vamos ter que enfrentar. Mas também ninguém vai viver os nossos sonhos, você está entendendo? Ninguém vai viver as suas realizações, ninguém vai comemorar como você, as suas conquistas, você está entendendo? E por vezes, olha aqui, por vezes, o que muito atrapalha é a falta de meta. Sabe por que muita gente tem sonhos e poucos o alcançam? Porque por vezes, o que está faltando são metas. São metas. Dentro dos sonhos, é, sonhar é bom, projetar é bom, ter perspectiva de algo também é bom, estar na expectativa é bom. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, traçar metas e trabalhar em cima dessas metas é melhor ainda. E aqui é o que a palavra está dizendo, você tem um sonho, então trace uma meta. Quantos aqui, este ano, já sentaram e disseram, olha, o meu sonho é esse. Até tal dia, eu quero, eu quero acumular isso, eu quero fazer isso, eu quero terminar isso, eu quero começar isso. Traçou uma meta, seja ela qual for, concernente a realização do teu sonho. E aí que, por vezes, o inimigo, ele consegue, olha aqui, minar as nossas forças. Porque nós sonhamos, mas não traçamos metas. Nós sonhamos, mas não temos ideais. Nós sonhamos, ei, mas não temos propósitos em cima disso. E quando nós organizamos os nossos pensamentos, quando nós projetamos em cima dos nossos sonhos e entendemos que é preciso traçar metas, Aí sabe o que acontece? E você começa a trabalhar para alcançar. É, você começa a trabalhar para alcançar. Queridos, o melhor do que sonhar é traçar metas para viver os sonhos que estão dentro do coração. Você está entendendo? Você, aqui está dizendo, a mão preguiçosa, ela empobrece o ser humano. E se, e olha aqui, eu não estou falando, ah, talvez a gente, ah, mas não, isso jamais vai bater na minha porta. Mentira, todos nós estamos sujeitos, as mesmas paixões. Mentira, todos nós estamos sujeitos. A mesma, é, a mesma, passar pela mesma situação. Todos nós estamos sujeitos, olha aqui. Aí, sabe, empurrando com a barriga, deixando para depois, é, 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 menosprezando o que precisa ser feito agora. Mas deixa eu te falar, isso não é uma atitude sábia. Quanto mais nós adiarmos as nossas metas, quanto mais nós adiarmos os nossos projetos, Quanto mais nós adiarmos, mais, olha aqui, mais distante dos nossos sonhos nós vamos ficar. Então, eu não sei qual é o teu sonho hoje. Então, você vai sentar, vai colocar no papel e vai traçar metas. Você, é, você vai traçar metas. Você vai, você vai fazer um, um, um percurso. Um percurso no papel e vai dizer, eu preciso chegar até aqui em um determinado tempo. Você está entendendo? Você vai organizar, queridos, quando você começa a fazer isso. É, eu não estou dizendo que você vai alcançar de imediato. Eu não estou dizendo que você vai ter sucesso em toda a meta que você se propô a alcançar. Mas, o que eu estou dizendo é que as coisas vão ficar muito mais organizadas. E, a cada meta alcançada, você vai estar ainda mais perto dos projetos e dos sonhos de Deus para a tua vida. Mas, para isso, exige organização. Aqui está dizendo, aquele que colhe no verão, ele é um filho sensato. Mas, aquele que, mas, aquele que assim não faz, ele, ele traz vergonha para a sua casa. Sabe o que aqui está falando? Fazer as coisas no tempo certo. Colher no tempo da colheita. Plantar no tempo do plantio. Você está entendendo? Tem gente que não tem hora para nada. É, não tem, se você, é, não tem hora para nada, querido. Nada. E, deixa eu te falar uma coisa, uma das coisas que o inimigo mais, mais se agrada é ver a desorganização na nossa vida. Porque ele não precisa nos atrapalhar. A gente mesmo não vai ter tempo no dia para fazer. É, aí ele não precisa ficar botando empecilho. Você mesmo não vai ter tempo de fazer, porque está tudo desorganizado. Não tem hora para nada, não tem meta para nada, não tem organização para nada. Quantas pessoas estão aqui que querem alcançar coisas grandiosíssimas? Aí você pergunta, que horas você acorda? Três horas da tarde. Tem gente, é, tem pessoas que dizem, ah, eu vou viver grandes promessas de Deus. Deus, eu vou ser um grande pregador da palavra. Quanto da palavra você já leu hoje? Ah, não, mas Deus disse que a minha voz vai alcançar os quatro cantos desta terra. Deus vai usar. Eu vou louvar, eu vou cantar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, o outro certo. Mas quanto do teu tempo, no dia de hoje, você já separou para invertir e organizar aquilo que Deus colocou na tua vida? É, os dons, os talentos, os propósitos, as metas, os sonhos, as conquistas, as vitórias. Quanto do teu dia você se dedicou a organizar isso? Queridos, olha aqui, tem coisa que o diabo não precisa nem se levantar contra a nossa vida, porque a gente mesmo bagunça, a gente mesmo bagunça. Você está entendendo o que o Senhor está falando para o teu coração aqui nesta hora? É, tem pessoas que dizem, ah, não, eu vou ser uma mulher, um homem muito bem sucedido. Deus me prometeu que eu vou ter bens para abençoar outras vidas, para ser canal de bênção. Ok, o que você está fazendo para se aperfeiçoar naquilo que você já faz? O que você está fazendo para fazer com excelência aquilo que você é, aquilo que você já trabalha? Você está entendendo? Queridos, deixa eu lhe falar uma coisa. Olha aqui, por vezes nós vamos precisar traçar metas e organizar a nossa vida, porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer isso por nós. Se você não pegar o teu despertador e colocar para amanhã cedinho, Ei, ninguém vai lá bater no teu ombro e dizer, bora levantar para alcançar os teus sonhos? É, olha aqui, se você não se propor a colocar regras, horários e limites no teu dia, para cada coisa que você faz, ei, ninguém vai fazer isso por você não. E sabe o que é que você vai acumular? Frustração, tristeza, porque cada vez mais os sonhos estarão distantes, você está entendendo? Quantas pessoas, queridos, têm um coração cheio de sonhos, mas quando você vai olhar, Ei, onde que passa o dia? Passa o dia na internet, o dia no Facebook, o dia no Instagram, o dia no YouTube, o dia nisso, o dia naquilo, o outro. Aí você pergunta, o que que fez de útil? Nada. Nada. Cada dia que passa, ao invés de estar mais perto do sonho, está mais longe, queridos, e a pessoa sábia não, ela sabe onde ela quer chegar e ela traça a meta, e ela só para quando ela chega lá. Você está entendendo? Uma pessoa sábia, uma pessoa bem sucedida, uma pessoa de sucesso, uma pessoa próspera, ela sabe muito bem onde ela vai chegar, sabe por quê? Porque ela sabe o que Deus já prometeu, e se Deus prometeu algo, ela não vai investir em outra coisa. Ela vai investir naquilo, ela vai trabalhar naquilo, ela vai se esforçar naquilo, ela vai dormir mais tarde, acordar mais cedo, se dedicando àquilo. Isso é investir nos próprios sonhos, isso é investir naquilo que você acredita. Quantas pessoas estão frustradas porque não tem ânimo para investir naquilo que acreditam? Porque não tem ânimo. Ei, para fazer aquilo que precisam fazer, não tem ânimo. Simplesmente a pessoa, ela se deixa ser tomada pela preguiça, se deixa ser tomada pelo cansaço. Mas queridos, eu sei, eu sei que tem cansaço, eu sei que tem pessoas aqui que travam batalhas tremendas espiritualmente, eu sei que tem pessoas aqui que enfrentam uma guerra tremenda, o inferno se levanta com uma fúria muito grande, mas deixa eu te falar uma coisa, é isso que ele quer que você se entregue ao cansaço emocional e ao cansaço físico. É isso que ele quer, que você, olha aqui, se auto-sabote. Você podendo fazer, não faça. Você podendo se levantar, não, se levante, é isso que ele quer, porque ele não vai precisar nem investir contra a tua vida. Você mesmo está se auto-sabotando. Então eu não sei quais são as atitudes de sabedoria que você precisa tomar aí, mas de uma coisa eu tenho certeza, você vai ter que traçar metas, você vai ter que organizar o teu dia, você vai ter que botar horário, organiza, organiza a agenda, organiza o dia, coloque limite, não, eu vou ficar nas redes sociais até esse tempo, no mais, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. É, tenha um dia produtivo. Se você está indo dormir e a tua consciência está pesada, como se você não tivesse saído do lugar, como se você não tivesse feito nada, como se as coisas não tivessem andado, reavalie o que precisa ser feito, mas não se auto-sabote que Deus tem grandes sonhos para a tua vida. Deus tem grandes sonhos para você, para realizar. Mas, queridos, o mais importante do que sonhar é traçar metas para alcançar. Traçar metas. Aí tem gente que diz assim, ah, Natália, mas é porque a última vez que eu fiz a avaliação para o que eu quero, a meta que eu quero, o sonho que eu quero, vai demorar em torno de seis meses a um ano, vamos supor. Ok. Aí tem gente que desiste, porque diz, não, é muito tempo. Mas um ano vai passar do mesmo jeito. É. E no final do ano, você quer ter esse sonho realizado ou não? Tem gente que às vezes diz assim, ah, não, não vou começar. Ah, eu estou sem ano para começar aquela dieta que eu preciso fazer para perder peso. mas é porque quando eu penso que o resultado que eu quero mesmo, eu só vou alcançar no mínimo daqui a seis meses, no mínimo daqui a um ano. Aí a pessoa diz, ah, então eu não vou fazer, mas vai passar do mesmo jeito, querido. O tempo não vai parar porque você não vai começar, não. O tempo vai passar. A questão é que quando ele passar, você vai estar frustrado ao invés de estar realizado. Você está entendendo? Tem gente que diz, ah, não, eu não vou me dedicar a aprender algo novo, porque para aprender isso eu vou precisar no mínimo de tantos meses, no mínimo de tantos anos. Ok. Tudo bem. Você sabe o quanto de tempo que você precisa, não é? Aos seus olhos é muito. Talvez seja. Não sei. Porém, a questão é o tempo não vai parar. A questão é o que você vai fazer com ele. O que você vai fazer com o tempo? Você vai deixar ele passar e você vai se auto-sabotar e você vai cruzar os braços e deixar a coisa acontecer ou você vai organizar? E você vai traçar metas e vai trabalhar e vai se esforçar e vai se dedicar. Eu sei que é cansativo. Eu sei que é doloroso. Mas deixa eu te falar uma coisa, é gratificante você chegar lá e ver que você alcançou. É por isso que não é todo mundo que alcança. É por isso que não é todo mundo que vive. Pois é. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, Deus te deu força, saúde, Deus te deu fôlego de vida. Não desperdiça. Usa isso para traçar metas e viver sonhos, realizações. O próprio Deus é o maior interessado que você faça isso. Sabe por quê? Porque através da tua vida ele vai cumprir grandes propósitos e projetos na face da terra. Mas para isso você vai ter que levantar. Aí tem gente que diz assim, ah não Natália, mas é porque o caminho que eu preciso percorrer é muito grande. Nenhuma longa caminhada ela começa, ela começa queridos, com metade do caminho pronto. Tudo começa com o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Eu não sei qual é o teu sonho aí do outro lado. Eu não sei. Se o teu sonho é fazer uma faculdade. Eu não sei. Se o teu sonho é ser bem sucedido na vida financeira. Eu não sei. Se o teu sonho é ter uma família abençoada. Eu não sei se o teu sonho... Eu não sei qual é ele. Eu não sei. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Você pode dar o primeiro passo. Você pode se levantar. Você pode sentar numa cadeira agora. Escrever uma lista de top 1, top 2, top 3. E entender o que precisa ser feito. E traçar metas para alcançar. Organiza o negócio. Aramacharablasorenekanta. Tem coisa que Satanás não precisa nem vir bagunçar. Porque a gente mesmo deixa a coisa correr solta. É. E o Senhor está dizendo para você. Ei, levanta. É tempo de muito trabalho. É tempo de muito esforço. É tempo de muita coisa para fazer. Mas também é tempo de muita conquista. Muita vitória. O tempo vai passar e você vai chegar lá. E deixa eu te falar uma coisa. Não vai ter nada mais gratificante. Do que você ter olhado e ter dito assim. Eu comecei. E eu terminei. Eu comecei. E eu terminei. Ei, quantas coisas hoje. Você olha para trás e diz assim. Se eu tivesse começado ano passado, eu já tinha terminado. Não é? Não tem? Eu tenho coisas na minha vida. Eu tenho certeza que você também tem. Que você olha e diz assim. Se eu tivesse começado ano passado, eu já tinha terminado. Se eu tivesse dado o primeiro passo ano passado, eu já tinha aprendido. Se eu tivesse me dedicado, eu já tinha realizado. Pois é. E deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais você adiar, mais frustrado e mais cansado você vai ficar. Você está entendendo? Então trace metas. Talvez você está dizendo assim. Mas Natália, eu não sou uma pessoa preguiçosa. Eu sei. Mas talvez você não é uma pessoa preguiçosa, mas está se comportando como se fosse. Deixando correr solto. Sem metas. Sem perspectiva. Sem projeto. Sem ideais. Só olhando para um sonho que hoje parece inalcançável. E que cada dia mais está longe de você. É. Olha aqui. Eu sei que você não é, mas você pode se comportar como se fosse. Então em nome de Jesus, levanta. Pega o teu despertador. Põe hora para acordar. Pega o teu despertador. Põe hora para dormir. É. Pega a tua lista e coloca prioridades em cima. Traça metas olhando para os sonhos que você tem. E não para até você chegar lá. Aí talvez você diga assim. Mas Natália, eu até já comecei. Mas é porque eu cansei no meio do caminho. Deixa eu te falar uma coisa. Cansaço não é justificativa para desistir. Se você está cansado, para e descansa. Depois continua mais forte. Você está entendendo? Eu sei. Eu sei que tem cansaços que nos levam ao desespero. Mas deixa eu te falar uma coisa. É para isso que você tem aos pés da cruz. É para isso que você tem Jesus. Para você ir para Ele. Onde Ele te renova. Onde você é restaurado. Onde você se levanta mais forte. Tem muita gente esperando você parar. Tem muita gente nem querendo te ver levantar. Tem muita gente. Olha aqui que não quer te ver com diploma na mão. Que não quer te ver com casa abençoada. Não quer ver você conquistando o sonho. A realização da tua vida. O teu negócio próprio. O teu carro novo. A tua casa nova. Tem muita gente que não quer ver você. Olha aqui abrindo a tua empresa. Tem muita gente que não quer ver você. Bem sucedido em nada. Então não dá esse gostinho para eles não. Se for preciso. Ei subjulga a tua carne. Se for preciso. Trabalha com sono mesmo. Se for preciso. Se esforce mais um pouquinho. Mas não desista. Não desista. Porque Deus não te chamou para ser somente um sonhador. Deus te chamou para ser um vitorioso e conquistador. Você está entendendo? Queridos. Sonhadores existem muitos. Mas vitoriosos. Ei. É para quem passa pelo campo de batalha e chega lá no final e levanta a bandeira. De vitória. Você está entendendo? Ei. Sonhadores existem muitos. Queridos. E Deus não te chamou para ser mais um não. Eu sei. Tem sonhos aí no coração. Mas então. Olha aqui. Enfrenta o campo de batalha. Enfrenta o cansaço. Enfrenta a preguiça. Enfrenta o desânimo. Enfrenta a tua própria vontade que às vezes é contrária ao teu sonho. Enfrenta tudo isso. Se levanta. E faça. E faça. Quando você estiver fazendo algo que não está te levando para aquilo que Deus te prometeu. Você se pergunta. Será que eu tenho que fazer isso mesmo? Será que é isso mesmo que eu deveria estar fazendo? Se não está levando você para a promessa que Deus te fez. Se não está te conduzindo para os sonhos que Deus colocou no teu coração. Reavalie e repense. Se você está na direção certa. É. Você está entendendo? Quando você estiver lá de braço cruzado. Resmugando. Reclamando. Se frustrando. Se decepcionando consigo mesmo. Porque tem hora que tem gente que está ouvindo aqui a palavra. Está assim, né? Tem hora que você está assim. Você não está frustrada com os outros. Você está frustrada com você. Com você. Porque você não viveu o que queria viver. Não alcançou o que queria alcançar. Não teve o sonho realizado que você queria realizar. Tem hora que não é com os outros que você está frustrado. Não. É com você. Você está dizendo. Ele está se culpando. E se martirizando. Mas deixa eu te falar. Olha aqui. O fracassado. Ele permanece no chão. E ele reconhece que dali ele não pode levantar. Mas o vitorioso. Não importa quantas vezes ele cai. Ele se levanta mais forte. Você está entendendo? Papai. Papai está dizendo para você. Ei. A questão nunca vai estar. O ponto nunca vai ser. Nunca cair. Mas vai ser nunca desistir. Você está entendendo? Vitoriosos caem. É. Pessoas bem sucedidas erram. Ei. Pessoas prósperas falham. Mas deixa eu te falar uma coisa. Só os fracassados desistem. E Deus não te chamou para ser fracassado. Então quando você estiver naquele momento de auto-comiseração. Onde você vai estar dizendo para si mesmo. Eu falhei. Eu errei. Podia ter feito e não fiz. Podia ter começado. Não comecei. Eu me auto-sabotei. Quando você estiver nesse momento de auto-comiseração. Levanta. Ei. E começa a fazer o que precisava ser feito há muito tempo. Começa a se direcionar para o lugar que você deveria ter se direcionado há muito tempo. É. Eu sei que no caminho a gente vai falhar muitas vezes. Vai fracassar muitas vezes. Vai errar muitas vezes. Mas desistir nunca. Você está entendendo? Aí está o segredo do sucesso, queridos. Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma frase que falou muito forte ao meu coração. E eu estou falando para pessoas que estão aqui. Que querem ser bem-sucedidas. Em todas as áreas da sua vida. Pessoas que querem ser bem-sucedidas naquilo que tem sonhado. E naquilo que tem se projetado. Olha aqui. E uma frase que tem falado muito forte ao meu coração nesses últimos dias. É. Dá um jeito. Mas não desiste nunca. Você está entendendo? Se preciso for, procura um jeito. Dá um jeito. É. Se for preciso, se refaça. Se reconstrua. Se remodele. Se renove. Se levante. Mas não desista nunca. O caminho de volta não é para você. Ei. Você é para ir para frente. Você é para prosseguir. Você é para caminhar. Você é para ir adiante. Desiste nunca. Deus trouxe pessoas aqui que ele não chamou para ser fracassado, não. Ele também não chamou para ser mais um sonhador, não. Porque sonhadores tem muitos aí. Muita gente vai levar sonho para a sepultura, viu? Muita gente vai sonhar a vida inteira e quando chegar numa certa idade na sua velhice ou quando ou quando chegar no seu último fôlego de vida, ei, vai levar os sonhos para a sepultura. Mas Deus não te chamou para ser mais um sonhador. Deus te chamou para ser mais do que vencedor. O vencedor é diferente. Os vencedores enfrentam as batalhas. Os vencedores enfrentam a si mesmo. E eles não desistem por nada, querido. Eles caem, mas levantam. É. Eles caem, mas levantam. Somente fracassado permanece no chão. E o papai está dizendo, levanta que eu sou contigo. Tenta de novo que eu sou contigo. Prossiga que eu sou contigo. Organiza aí a tua vida. Organiza a tua agenda. Organiza os teus horários. Organiza as tuas metas e lute por elas que eu sou contigo. Deus te chamou para ser mais do que vencedor e não fracassado. Então levante. Não importa quantas vezes você cair, ei. Não importa quantas vezes você vai errar. Sabe qual é o segredo do sucesso? Nunca desisti. Então persevere naquilo que você tem sonhado. Persevere naquilo que você quer. Persevere naquilo que Deus te falou. E eu tenho certeza que daqui pouquinho, ei, você vai estar sendo referência para alguém. Viu? Deus te trouxe até aqui para falar. Vença a si mesmo. Vença a si mesmo. Querido, é a maior guerra que a gente enfrenta. Contra os outros, a gente vence muitas vezes. Contra o inimigo, a nossa vitória está pelo poder do nome de Jesus. Você sabe disso, né? Né? O inferno já é derrotado pelo poder do nome de Jesus. Na cruz do Calvário, o Senhor nos concedeu vitória. Mas contra nós mesmos, querido, é a batalha mais cruel que nós vamos enfrentar. Mas se nós decidirmos, não nos rendermos, nos levantarmos e prosseguirmos, a gente vai viver o que pouca gente vive. A gente vai ser o que pouca gente consegue se tornar. A gente vai alcançar o que pouca gente consegue alcançar. Que é vitória. É, papai está falando para você. Vitória completa. Sucesso em tudo o que você faz. Começa com o primeiro passo. Não desiste. Traz-se metas. Não sonhe somente. Concretize aquilo que está no teu coração. Só pare quando chegar lá. Em nome de Jesus. Se você quer tomar posse, recebe. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém. Deixa eu orar com você nessa hora. Coloca teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Então, vamos orar em nome de Jesus? Lembrando que é as 23 horas, horário de Brasília. Eu estou lá no YouTube Natália Leandro, tá? Você que gosta de um tom mais profético, lá a gente vai estar juntinhos buscando ao Senhor. Então, não deixa de ir lá. Deixa eu orar contigo em nome de Jesus. Coloca aí teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar. Glorificar, bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigado por nos fazer entender, Senhor, que ninguém, Pai, vai regular o nosso despertador. Ninguém, Pai, vai colocar horários na nossa vida. Ninguém, Senhor, vai conseguir colocar limites nos nossos passos. Nós vamos ter que organizar a nossa própria vida para viver tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Não queremos ser mais um sonhador. Nós queremos ser mais do que vencedores. Porque, Deus, tem tantas pessoas que estão levando os sonhos para a sepultura, porque não tem o ânimo, vigor, porque não tem, meu Deus, a garra. É, Jesus. Porque não tem a fé necessária para se levantar. Mas, Deus, nós não queremos ser mais um. Nós queremos alcançar aquilo que pouca gente consegue alcançar. Nós queremos viver aquilo que poucos conseguem viver. Nós queremos, meu Deus, não somente sonhar. Nós queremos realizar sonhos. Deus, nos ajuda a caminhar em sabedoria, em fazer tudo no seu determinado tempo. Deus, nos ajuda, Pai, a sermos pessoas dinâmicas, dispostas. Nos ajuda, meu Deus, a agradar o teu coração e andar segundo a tua vontade. Pai, que tudo aquilo que nós venhamos a fazer seja para propósito teu, para os projetos e planos teu. Nos usa e faz aqui, meu Jesus, o que tu queres, porque tu tem plena liberdade. A nossa vida é tua. Nos ajuda, Senhor, a caminhar na direção daqueles que vencem. Nos ajuda, meu Deus, a dar um jeito para aquilo que parecia não ter mais jeito. Mas, Deus, que nessa hora, essa pessoa que está orando comigo, ela venha a ser renovada para não desistir. Porque, Deus, o segredo do sucesso está na não desistência. Onde, Senhor, não há desistência, há vitória. Mas, onde há desistência, onde há, meu Deus, onde as pessoas se rendem, ali há fracasso e frustração. E nós não queremos isso. Nós queremos ser bem sucedido em tudo que nós venhamos a fazer, Pai. Nos ajuda em tudo. Assim, nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém, amém. Amém, queridos glórias a Deus. Até as 23 horas, no YouTube, Natália Leandro. Te espero lá. Fica na Pai de Cristo. Te amo, em Cristo Jesus. Amém.